Oi moça! Oi! Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu tô com problema na coluna, tô com dificuldade de andar. Será que você poderia ir ali comprar uma marmitinha pra mim, por favor? Ah, mas é claro! Com certeza! Obrigada, viu? Só um minutinho e eu já volto, tá? Aqui está a sua marmita. Muito obrigada, viu? Por nada! Oi, oi moça! Só um minutinho de novo, por favor. Sim! Eu tive um imprevisto, não vou conseguir comer. Pode ficar com ela pra você? E aí, vamos almoçar? Ô, amiga, hoje eu não posso. Por quê? Porque o único dinheiro que eu tinha pra almoçar hoje, eu precisei comprar uns remédios pra Maria Clara. Nossa, pior que eu também nem tenho pra comprar uma marmita pra você. O meu dinheiro só dá pra mim comprar um salgado. Preocupa não, quando chegar em casa, eu como alguma coisa. Tá? Vai lá, vai almoçar. Tchau! Sério? Nossa, muito obrigada! E ó, pode ficar com essa água também? Tá muito calor! Ai, moça, muito obrigada! Que Deus te abençoe, tá? Amém! Amém! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí?